E aí galera, como é que vocês estão? Então, hoje eu decidi trazer esse vídeo aqui, meio que explicando o porquê de eu não ter lançado vídeos essa semana e estar tão ausente no canal. Bom galera, isso aconteceu comigo por causa de dois motivos, e eu vou explicar cada um deles aqui. Bom, o primeiro motivo é que eu tô com a garganta doendo, então é por isso que vocês estão ouvindo essa merda da minha voz agora. Então desculpa aí, desde já, se minha voz tá estranha, me desculpa, mas eu tinha que lançar esse vídeo aqui galera. Então desculpa aí, tenta relevar um pouquinho. Mas então, o segundo motivo, minha família tá passando por alguns problemas muito chatos aqui em casa, sabe? A família tá um tanto dividida por algumas coisas que aconteceram aí. Inclusive eu comentei com o Lion, que é o parceiro do canal aqui, conversei sobre isso com ele, ele me motivou bastante. Sabe, é... é um problema, sabe? Porque assim, se tratando de família, é fato que toda família tem seus problemas. Sim, lógico, sempre tem, né? Mas você nunca acredita, você nunca se prepara pra acontecer com você, entendeu? Porque assim, quando é uma discussão... É... Uma discussão boba, você consegue relevar. Mas quando a discussão é grande, todo mundo é pego desprevenido, sabe? E você não consegue... Você não consegue administrar aquilo. Então, aquilo acaba te pegando de um jeito que dá uma tristeza danada. Dá uma tristeza danada. E, inclusive, eu até quase pensei em desistir aqui do canal. Eu pensei em parar de fazer vídeos pra cá por causa disso. Mas aí, muitas pessoas me disseram pra continuar. As pessoas daqui, inscritos daqui mesmo do canal. E, inclusive, o Lion também me motivou bastante. E isso... E eu tô triste já faz três semanas, mais ou menos. Na semana passada, só saiu o vídeo terça-feira porque já tava programado. Porque se não tivesse programado, eu não queria... Eu não tava afim de fazer vídeos. Eu não tava afim de digitar, de gravar, de fazer nada. Eu simplesmente tava desistindo. Eu tinha deixado o canal meio de lado. Eu tinha deixado o canal parado porque eu não conseguia. Eu não tinha ânimo. Sabe quando você não tem ânimo? Sabe quando você perde os objetivos? Então, era isso que tava acontecendo comigo. E ainda está. Mas eu tô melhorando. Eu tô conseguindo começar a lidar com isso. Ainda tá ruim, tá do mesmo jeito. E eu acho que só vai piorar a situação aqui em casa. Eu não sei, não tenho certeza. Mas vamos ver. Eu tô tentando aqui recuperar o meu ânimo. Tô tentando melhorá-lo. Eu tenho saído bastante também. Minha semana tá muito corrida. E isso é bom pro lado. Porque eu consigo esvaziar minha cabeça. Eu consigo sair, me divertir com os meus amigos. E foi esse o motivo, galera. Foi esse o motivo de eu estar bem ausente aí nessas últimas semanas. E eu queria pedir desculpa pra vocês. Mesmo sabendo que eu nunca fiz isso daqui um trabalho. Eu faço meio que um hobby meu pra me animar e animar vocês também. Eu não ganho dinheiro com isso daqui. Eu não ganho dinheiro com o YouTube. E eu não sei se eu pretendo fazer disso daqui um trabalho algum dia. Eu não sei. Eu não tenho certeza. Mas isso daqui é um hobby pra animar vocês, sabe? Pra passar o meu conhecimento pra vocês. E pra vocês passarem o conhecimento de vocês pra mim nos comentários. Assistindo os vídeos, sabe? Eu acredito que com esse meu canal eu aprendi muito com vocês. Eu amadureci bastante. Coisa que eu pensava que não era possível amadurecer fazendo vídeos, mano. E por isso eu agradeço a vocês. Eu agradeço a todos vocês por assistirem meus vídeos. Por gostarem de mim. Por me amarem. Por ir lá no meu Instagram e me perguntar o porquê da minha ausência. Sabe? De ter esse carinho comigo. E se o cachorro tá latindo aí atrás, no fundo aí. Vocês me desculpem porque essa merda aqui late o tempo inteiro. Mas então é isso, galera. Desculpa aí mais uma vez pela minha ausência. Eu conto com a presença de vocês nos meus vídeos futuros. Porque assim, eu não vou parar. Eu vou continuar trazendo vídeos com a mesma frequência que eu trazia antes. Todas as terças. Pra mandar vídeos pra vocês. Nessa terça que vem agora. Então é isso, galera. Se inscreva no meu canal de terror. Que é histórias pra não dormir. Eu vou deixar o link aí na descrição. Eu vou deixar o link do canal do Lion também aqui na descrição do vídeo. Então é isso. E valeu! E valeu!